Querido e amado Jesus, hoje é dia de honra na casa dos teus filhos. Hoje é dia de porta aberta. Hoje é dia, Senhor, de favorecimento no reino espiritual e no natural. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo agora nessa segunda-feira. Começando mais uma semana, abençoa teus filhos. Coloca anjos à retaguarda dos teus filhos. Vai quebrando, Senhor, toda a diversidade. E que eles sejam honrados essa semana. Que o nome do Senhor seja enaltecido sobre eles. Abre as portas, quebra ferrolho, quebra cadeado, despedaça as cadeias, Pai, e move o teu poder na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.